Então, como os clientes e uns amigos pediram, hoje vamos mostrar como é que funciona a máquina de pintura eletrostática. É da seguinte forma, tem o transformador, o pedal, a pistola e o fio terra, que esse no caso é ligado nas peças que vão ser pintadas. Tem uma pequena demonstração de algumas pontas, de algumas pecinhas que eu achei para fazer a demonstração, nada profissional no caso. Então é o seguinte, vou começar a fazer uma pintura agora, vou pausar o vídeo, começar a fazer a pintura. Depois dela pronta, vou mostrar como é que fica o resultado final. É uma excelente pistola, a pintura fica ótima. Então, vou pausar o vídeo agora para a gente começar a pintura, porque vai ficar muito longo o vídeo. É 20 minutos de secagem no forno. Ela usa também um compressor, um forno para secagem. Então vai, quando eu terminar de fazer a secagem dela, tiver mais alguma informação, eu passo para o senhor, por favor. Isso foi um dos clientes e colegas que pediram para mim fazer a gravação. Então, dando continuidade à pintura, agora vamos para a prática, no caso, a pintura propriamente dita. São peças bem, bem pequenas. Agora o trocadinho. Vou colocar a pintura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar a primeira quantidade de peça que foi colocada. Pôr quente, pegar com a luva para ela não ferir a mão. Vamos colocar de volta aqui. Vamos lá. Vamos dar andamento agora no processo de ir para o forno novamente. Vamos colocar mais algumas peças. Como é para teste, não tem problema esbarrar aqui porque é só para mostrar como é que a pintura mesmo. Então, com certeza eu vou esbarrar com a luva aqui nas peças e algumas partes não vai ficar pintada, certo? Que retira o pó no caso da tinta. O espaço também é muito curto do que eu estou usando. Não é apropriado para esse tipo de material, né? Até mesmo o forno não é apropriado, são muito pequenos. Mais um tempo agora para ela fazer a secagem. Já já estou retornando, tá? Vai. Então, agora vou tirar as últimas peças que eu coloquei aqui. Vai ter alguns arranhões dela porque o forno não é apropriado para esse tipo de peça, né? Que eu uso. É uma peça muito pequena que não esbarram nas paredes do forno. Essa daqui já é mais, tem que ficar pendurada, então vai haver alguns arranhões, mas isso aqui começou para ver a qualidade da pintura, como fica, a aderência dela, essas coisas assim. Eu acho que está de bom tamanho. Então, como pode ver, a parte que está manchada assim foi o que eu esbarrei com a luva, né? Mas você pode ver onde que não foi, não teve contato com a luva, ficou perfeita. Aqui, as outras também que foram feitas também, que houve mais tempo de secagem, né? Pode ver que ficou ótima a pintura. E a tinta também, a tinta que eu comprei, uma tinta de não tão boa qualidade, aí não ajudou muito. Porque eu fui fazer uma economia que eu não deveria ter feito. E é uma tinta muito, vamos dizer, fosca. O certo seria eu pintar com uma tinta brilhosa. Mas, mesmo assim, ficou legal a pintura, não ficou ruim não, ficou muito boa. Algumas partes não ficaram pintadas porque o erro foi meu mesmo, que eu não pintei a parte de trás. E aqui foi os barros que eu dei com a luva. com a luva. Mas, tá legal. Obrigado, valeu. Tchau. Tchau.